Hoje falamos do prazo legal da entrega da declaração de início de atividade para as pessoas coletivas. A partir do dia 2 de agosto, o Código do IVA deixou de exigir o prazo de 15 dias para a entrega da declaração de início de atividade prevista para as entidades sujeitas a registro comercial. No entanto, esta obrigação mantém-se para efeitos de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. Existindo um prazo de entrega dessa declaração, de 15 dias para as entidades sujeitas a registro comercial e de 90 dias para as não sujeitas a registro comercial. Assim, se uma sociedade é constituída no dia 3 de outubro, data de registro na conservatória, a entrega da declaração de início de atividade deve ser feita até ao dia 17 de outubro. A sua data de início efetivo de atividade pode ser, por exemplo, a 1 de dezembro. Neste caso, a primeira operação sujeita a imposto, como a aquisição de um bem ou de um serviço, deverá acontecer a partir dessa data. Impostos, eu explico.